Falando em Ed Bravo, eu falo para todo mundo, por que a gente não botou o nome antes? Por que a gente deixou um americano tomar nossa identidade? É verdade. Aí os brasileiros falam, é porque não tem que ter nome? Meu nome é Fernando Yamazaki. As pessoas sempre vão me reconhecer, não é porque é um japonês de cabelo espetado e óculos azul e camiseta cinza. Não, é muito mais fácil você falar, é o Fernando Yamazaki, é o Sandro, é o Fábio. As coisas têm que ter nome. E esse Ed Bravo botou nome em tudo. É o que a gente devia ter feito antes. Ô Fernando, mas desculpa, só para pegar esse gancho que é importantíssimo que você está falando. Como que você ensina hoje aí? Porque assim, eu dou aulas também e assim, eu faço uma mescla, eu não sou judoca não, tá? Eu não sou judoca, mas eu gosto da metodologia, da didática. Então, por exemplo, eu sempre falo, olha, isso aqui é um arm lock, uma chave de braço, ou o nome que eu acho mais correto é o Jujigatame. Certo. Então, eu dou os nomes em japonês. Você faz isso, cara? Você pega alguns nomes do judô? Como que você faz hoje, cara? Então, eu já estou muito gringo, né? Eu estou muito americanizado. Então, os nomes que estão adaptando aqui nos Estados Unidos, né? O Arm Guard, não sei o que lá, eu já venho dessa raiz. Aí começou com o John Denehorn, o Ashigarami, ou não sei o que lá. Ah, então, tem essa mescla. A minha aula de pé é toda do judô, toda a domenclatura do judô. Isso também, porque não tem nome para isso. O americano não botou nome, nem vai botar. Graças a Deus, né? Eles inventam, porque tem muito do wrestling, né? Então, tem a influência do wrestling, né? O Inside Trip, o Fireman, o Kataguruma, o Outigari. Então, tem a influência do wrestling. Eu tento dar uma quebrada. E eu tento ensinar muita coisa em português também. Legal. Para dar uma influenciada na cultura. Claro. Então, eu não deixo... Vai acabar perdendo tudo, né? É, então, para mim é mata-leão. Ah, você tem que fazer uma... O que é mais? Ah, rear naked choke. Não, é mata-leão. E continuando a pergunta, eu acho válido você ter o jiu-jitsu moderno, porque se você quer estar bem-sucedido em competição, você tem que saber, você tem que se preparar. É uma coisa de estratégia. Então, você tem que estar atualizado. Eu sou um cara que, se você abrir meu telefone, o meu Instagram, eu tenho ali, salvo, um monte de técnica moderna que... A minha diversão é ficar estudando. É aprender. Porque se um dia o cara vem... Evolução contínua, né? Evolução contínua. E não vai parar. Não adianta a gente falar, é, porque... Ah, eu não faço berimbolo. Então, você vai andar de carro de marcha, de vidro de maçaneta e de toca-fita cassete. Claro. Lógico. A vida tem que evoluir. Você achar que o jiu-jitsu não vai evoluir. E eu acho que a vantagem do nosso esporte, da nossa arte marcial, é essa evolução que a molecada está trazendo. Porque isso incentiva mais e mais você estar na academia, você querer aprender mais, porque o jiu-jitsu é essa coisa maravilhosa que não para. Cada dia tem um negocinho novo. Por exemplo, os irmãos Mendes. Eu acho esses caras fantásticos. Fantástico. Porque o que esses caras trazem de inovação, de mudança de posição... O jiu-jitsu dos caras é maravilhoso. O jeito que eles se movem. Então, isso tem que ser. Agora, Fernando, talvez o que o Sandro também... Eu tenho certeza que se ele não perguntou, ele vai perguntar. Vou me adiantar. Vou passar a perna nele agora. Vou passar a perna nele. É, eu acho que... Vai tomar mais dois, hein? Não, é que o Sandro, eu acho que... Já perdi. É, foi um gancho pelo seguinte. Existe hoje uma tendência, principalmente aos mestres mais antigos, né? Do jiu-jitsu, de achar que essas técnicas mais novas, né? Como o berimbolo que você citou, tá? A gente chamava no judô, acho que Rick Come, antigamente, que ia puxar para a guarda, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Que essas técnicas, elas estão na contramão da essência da arte marcial, que é a defesa pessoal. Então, existe essa discussão hoje, essa polêmica. Os antigos falaram, pô, na rua eu não posso dar um berimbolo, né? Na rua eu não posso dar, fazer um warm guard, né? Aquela, enrolar o kimono na perna, enfim. Existe esse conflito, né? Da defesa pessoal com as técnicas mais mirabolantes aí que estão surgindo. O que você acha aí dessa relação, cara? Ótimo. Então, vamos dar uma aula empresarial a todos esses que são contra. Por que não fazer uma aula de jiu-jitsu esportivo, voltada à competição, com toda essa evolução, e uma aula de defesa pessoal? Onde você pode aplicar apenas a essência do jiu-jitsu. Que se faça uma aula de jiu-jitsu moderno, jiu-jitsu de competição, e uma aula de jiu-jitsu clássico, uma aula de defesa pessoal. Então, quer dizer, é pensar fora da caixinha. Saia da sua caixinha, saia da sua zona de conforto. Eu acho que você, eu como um cara mais velho, falar que eu acho isso aí uma porcaria, porque... Não, eu quero aprender. Eu quero saber mais. Eu não posso parar de aprender. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Essa é a minha resposta para quem não quer aprender o berimbolo. Para quem não quer aprender a guarda verme. Para quem não quer aprender a guarda do Lula. É evolução. Então, que se façam... O professor, Fábio, na minha opinião, o professor tem que entregar o maior pacote possível. Então, é como o Fernando falou, em termos empresariais, quanto mais produtos você tem, melhor. Alguém vai se encaixar em algum lugar. Agora, o aluno, daí ele executa da forma que lhe cabe, que ele pode decidir. Agora, o professor tem que evoluir. Até porque, senão, daqui a pouco ele não dá mais aula, porque está muito distante da realidade. Eu não sei se vocês têm aí, mas quando eu cheguei aqui, tinha uma tal de aula de básico. Cara, para mim era frustrante ver o cara chegar na minha academia, botar o kimono, fazer uma hora de jiu-jitsu. Dez minutos de aquecimento ou quinze. Aí vai fazer só a posição básica. O desgraçado não sua uma gota, vira as costas e vai embora, achando que aprendeu jiu-jitsu. Hoje em dia é a aula que eu tenho mais alunos. É do básico. É. É, porque sabe isso? Eu machucavam, os caras se machucavam muito, entendeu? E aí não voltavam mais. Não, é lógico. O jiu-jitsu, se você for pegar aí as análises aí da turma, cara, a pessoa não quer se machucar, tem que trabalhar no outro dia. Então, é business, né, cara? É business. E para quem quiser vir fazer uma aula de avançado, também tem a aula que a gente chama de all levels, que é onde todo mundo treina em conjunto. Então, quando o cara pega um pouquinho mais de confiança no jiu-jitsu básico, aí ele vem devagarinho, ele miga para a aula de all levels. E aí a gente entendeu a importância de um e outro. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música